E aí, meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Ai, garoto, anda logo, a sua mãe já tá te esperando pra sairmos. Para de encher o saco, Luísa. É o seguinte, se você não sair daí agora mesmo, eu vou entrar aí e vou puxar você pelos cabelos. Entra aqui então, se você é a valentona. Agora você não me escapa. Será? Olha, valentona, eu acho que você deveria se olhar no espelho. Raby! Eu não acredito que nem as compras eu consigo levar pra casa. Mas eu tenho que conseguir. Meu neto não pode ficar com o buchinho fraco. Com licença, senhora. Tá precisando de ajuda? Um anjo. Eu não fico mais nem um minuto a mais nessa casa. O seu filho é um incompetente. Não tem ninguém que consiga ficar com ele. Olha só o que ele fez comigo. Calma, Luísa. Eu vou resolver. Calma. Eu tô perdendo o meu cabelo desde que eu comecei a trabalhar aqui. E você me pede calma? Eu vou sair daqui pra não ficar careca. Passar bem. Hum. Ah, esqueci de falar. Seu filho não presta. Hum. Vai embora mesmo, sua loira falsificada. Barbie da Shopee. Pensei que tinha me dito que era feio xingar. Tá feliz agora, Ravi? Já é a quinta babá só nesse mês. Ah, sabe como é, né? Talento é pra poucos. Então pode se dizer que eu tô feliz, sim. Tu tá precisando de uns puxões de orelha. Isso sim. Ah, mas que coisa feia, mãe. Isso aí não ajuda em nada. Enfim, até mais tarde, Coroa. Coroa é a sua avó. Ela também. Dá-me forças pra aguentar esse menino. Muito obrigada, querida. Não há de quê. Aliás, qual é o nome do anjo que me ajudou? Eu me chamo Kiara. Bom, se precisar de mais alguma coisa, pode me ligar. Está bem. Muito obrigada. Que menina mais doce. Bom dia, senhorita Margot. Tá precisando de ajuda? Isso é óbvio. Ou você acha que as sacolas vão subir sozinhas? É impressionante como as pessoas desse hotel odeiam trabalhar. Lugarzinho de quinta, hein? Pode deixar, eu queria levar rapidinho. Menos papo e mais trabalho, Maurício. Por que ela me odeia tanto? Ah, mãe. Como é bom te ver. Como é que a senhora está se sentindo hoje? Eu estou melhorando, filha. Não precisa se preocupar. Ah, é tão bom vê-la assim. E você, minha filha? Como que está na faculdade? Ah, está indo tudo bem, mamãe. Quando sair daqui, poderá conhecer tudo. Eu vou amar ver você se formando, querida. Hora da senhora descansar, dona Ana. Mas já? Eu nem terminei de falar com a minha filha. Outro dia, ela volta. O importante é a senhora descansar, não é mesmo? Exatamente isso. Amanhã eu venho te ver, mãe. Tá bem. Você está cada dia mais parecida com seu pai, filha. E comigo também, né? Como ela está? Estamos tentando fazer o máximo possível, Kiara. A sua mãe é muito forte. Mas o pagamento está atrasado. Então ela não poderá ficar mais aqui. Não! Por favor, deixa ela aqui. Eu juro que irei te pagar semana que vem. Não sou eu que faço isso, Kiara. Infelizmente, são regras do hospital. Por favor, eu só quero mais uma semana. Tudo bem. Eu irei segurá-la aqui por você. Mas não posso afirmar que será por muito tempo. Ai, muito obrigada. Ah, mas aquele filho de uma égua vai sofrer. Que milagre, hein? Você está varrendo a casa. Mas isso não é o trabalho da Luísa. A Luísa se mandou. Ah, finalmente. Eu não aguentava mais aquela chata. Tu nunca soube contratar alguém. Por isso eles nunca ficam. Quem vai contratar uma pessoa agora sou euzinha. Continua varrendo aí. Temos que receber nossas candidatas. Deixa tudo brilhando, hein, filha. Ah, a audácia dessa coroa. Bom dia, vizinha. Onde eu posso deixar essas coisas? Pode deixar na sala mesmo. Ótimo. Porque eu já estava cansada. Tá esperando o quê? Um convite pra sair? Sai daqui. Sai, 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 sai. Que cara mais folgado. Não tem nada aí, mana? Tem alguns, mas pagam muito pouco pra pouco serviço. Ah, mas eu não ligo pra isso. Contanto que dê pra pagar o hospital da minha mãe. Amiga, com esse preço que eles pagam, não dá nem pra comprar um remédio. Então nem pensem nisso. Vamos encontrar alguma coisa melhor, tá bom? Tá bom. Obrigada. Acho que achei um aqui. Aê! E qual é? Bem... Então, Kim, quais são as suas habilidades? Ser bonita. E mais o quê? Não precisa de mais nada, coroa. Minha carinha bonita faz qualquer um fazer o que eu quer. Você me chamou de quê? Coroa, mas não se preocupe. Você não me parece ser tão velha assim. Mas então, quando que eu começo? Comece saindo daqui antes que eu arranque seus apliques. É assim que se contrata alguém? Eu só tô começando. Agora para de rir, leve isso a sério. Próxima! Como é que eu vou levar tudo isso lá pra andar de cima? Oi, bom dia! Sabe onde fica o andar da senhorita Amélia? Naquela cascavel que mora no 32... Um anjo! Que fofinha! Vem comigo, eu te levo lá. Então, Jéssica, eu dei uma olhada no seu currículo e vi que é ótima com crianças. Sim, eu já fui babá durante dois anos. Muito impressionante. Bom, acho que você é perfeita pro papel de maid, já que é organizada e ainda tem um ótimo gosto pras coisas. Ah, eu fico lhesunceada, senhora Margot. Com licença, senhora Margot. Me perdoe por entrar assim. O que você quer, Maurício? É que chegou uma pessoa e também quer fazer o teste. A vaga já foi preenchida e chega atrasada e ainda quer fazer o teste? Nunca! Ela veio de muito longe, senhora. Eu peço que, por favor, entreviste pelo menos. Tá, tá, manda entrar. Seja quem for, Jéssica, não irá tomar a sua vaga. Olá, bom dia. Me desculpem o atraso. Anjinha! Eu sabia que o dia iríamos nos encontrar de novo. Você veio fazer o teste de sermente? Sim, mas eu acho que já preencheram a vaga, né? Ah, você tá contratada! Comece amanhã mesmo. Mas, senhora Margot, a vaga não era minha? Me perdoa, Jéssica, mas a vaga já tá preenchida. Desejo muita sorte a você. Nossa, que menina chata. É, ainda bem que eu não contratei ela. Eu sinto muito por isso, senhorita Margot. Não sinta, meu amor. Ainda bem que você chegou. Vocês se conhecem? Essa menina me ajudou a trazer as coisas pra cá. Qual o seu nome mesmo, hein, anjo? Chiara. Seja bem-vinda, Chiara. Sinto que dessa vez escolhemos a pessoa certa. Quem elas pensam que são pra me mandar ir embora? Eu sou muito melhor que aquela garotinha. Mas elas me pagam. Passa por si, emojumento. Passa e você não sair, eu passo mesmo. Tu não é invencível pra estar no meio do corredor. Você me atropelou e ainda quer ter moral? Se não estivesse no meio, eu não tinha batido, meu. Seu pobre. Vai mesmo embora, ruiva da chupi. Esses jovens de hoje em dia não respeitam mais ninguém. Essa mina louca, ô meu. Não! Essas mulheres que você contrata são muito ruins. A única pessoa ruim daqui é você. E outra, ela irá ajudar na organização daqui de casa. Já que além de tudo, você não arruma nem o seu próprio quarto. Olha, mas pelo menos eu sei cozinhar. Miojo. E ainda erra na quantidade de água. Nem pensar. E é melhor você tratar ela muito bem. Eu vou pensar bem no seu caso. Agora chispa do meu quarto que eu tenho que descansar, vai. Olha aqui, seu moleque. Você não me atenta porque eu te dou um pedala robinho. Tá, tá. Agora sai do meu quarto. Só vou sair quando você me pedir desculpas. Amélia, deixa o meu neto e vem dormir. Você não quer dormir, mas tem gente aqui que dorme, viu? Valeu, Coroa! Coroa é tua mãe, seu cabeção. Mãe, bora logo! Calma, apressada. Pronto, apressada. Agora podemos ir? Ah, Kiara, o meu neto chegou mais tarde. Então você pode ficar aqui à vontade. Boa sorte, Kiara. Porque vai precisar. Certo. Bom, temos muito o que fazer. Ah, que linda sua boneca. Você quer brincar? Ótimo. Posso só saber o nome da princesa? É a Kate. Ah, que nome lindo! Eu me chamo Kiara. Eu sou a nova maid do seu irmão. Eu prometo que iremos nos divertir bastante quando ele não estiver em casa. Finalmente estamos saindo dessa cidadezinha. Eu espero que a Kiara consiga aguentar meu filho. Nem todo filho é igual. A Kate, por exemplo, é um amorzinho. Minha filha é mesmo um anjo. Né, Kate? Kate? Ah! Parem esse avião! Esqueci minha filha! Você é uma irresponsável mesmo! Como pode esquecer da sua própria filha? Opa da senhora, mãe, que ficou demorando demais! Calada! Eu vim de um lugar mágico. Vim pra levá-la de volta ao meu mundo, princesa Kate. Você aceita voltar pro meu mundo, vossa alteza? Sim! Então, quando eu fizer o feitiço, estaremos em um castelo. E você estará com um lindo vestido laranja. Preparada? Sim! No três, hein? Um, dois, três! Pilirim, pim, pim! Agora sim, estamos no castelo. Venha pra trás de mim, Kate! Eu que devia estar falando isso! Maninha! Então é ele! Me perdoe, senhor Rabi, eu não sabia quem era, então... Olha, o seu trabalho aqui é limpar. E não ficar de brincadeirinhas com a minha irmã. Não vai mais ocorrer, senhor. Vamos tomar um sorvete, maninha? Aham! E você? Limpa essa bagunça aí. Ufa! Quase acabando. Mas por que será que meu corpo tá ficando cada vez mais pesado? Aguenta firme, Kiara. Ei, ei, garota! Oh, acorda aí! Por que jogou água em mim? Não é óbvio? É pra você acordar, uai. É seu segundo dia aqui e você já tá tirando um cochilo no sofá? Ai, me perdoe, senhor. Isso não irá mais acontecer. Quando eu chegar, eu quero ver essa casa limpinha, entendeu? Sim, senhor. Ah! E a sua roupa pra usar tá em cima da cômoda. Minha roupa? Mas eu não me lembro de ter comprado uma. Olha, aquele moço tem um bom gosto. Já vai! Oi, tudo bem? Oi, bom dia. Vim trazer seu lanche que a dona Margot pediu. Lanche? Sim, o café da manhã, senhorita. Bom, se precisar de algo, pode me chamar. Muito obrigada. Por nada. E bom trabalho, senhorita Kiara. Pra você também. Tira essa cara emburrada, Jéssica. Eu nem queria estar aqui pra início de conversa. Não posso fazer nada se você não conseguiu outro emprego que queria. E outra, eu paguei muito caro pra você estar aqui, Jéssica. Então é melhor você parar de birra e fazer logo o seu trabalho. Ou irei torrar toda a sua mesada, moçinha. A senhora não pode fazer isso. Testa a minha paciência pra você ver o que te acontece. O senhor chegou. Todos em seus lugares. É ele. Me agradeça depois. Agora vai lá fazer o seu trabalho. Conquiste sua herança, filhinha. Será que alguém poderia me trazer um café antes? Olá, senhor Javi. Que grande prazer conhecê-lo. Jéssica, né? Soube que está fazendo uma parceria conosco. Mas já vou logo avisando. Eu odeio puxar sacos. Ai, nem me fala. Eu também odeio. Eu só queria realmente me apresentar. Aliás, faremos alguns trabalhos juntos. Você está dizendo que somos colegas de trabalho? Ótimo, garota. É assim mesmo que um profissional se comporta diante de uma estrela como eu. Continue assim, Jéssica. Aí, cadê a droga do meu café? Colegas de trabalho, é? Aquela garota. Tenho certeza que alguém me falou sobre ela. Mas, sinceramente, eu não estou nem aí. Ô, pirralha. Deve estar dormindo de novo. Aqui, senhor. Fiz os biscoitinhos pra você. Acabaram de sair do forno. Quero um. Mas que roupa é essa? Essas roupas foram as que o senhor me mandou vestir. Com certeza, devem ter errado no meu pedido. Vai trocar isso agora. Eu não tenho roupas aqui, senhor. Ai, era só o que me faltava. Vem comigo antes que eu desista, vai. Pronto. Bem melhor. Eu amei. Fiz alguns biscoitos. Você quer? Não. Eu odeio biscoitos. Ah, desculpe. Eu não sabia. Aí, dá pra parar de ser assim? Desculpa. Muito obrigada pelas roupas. Elas são lindas. Tá bom, tá bom, garoto. Agora vai embora, vai. Até amanhã. Ai, que ódio dessa menina, cara. Como assim ela não vai? Não, eu não quero saber. Eu tô indo aí resolver isso agora. Quem aquela garota pensa que é? Aconteceu alguma coisa, senhor? Olha, eu quero que me faça uma coisa. Quero que pegue minha irmã na escola hoje, porque eu não vou conseguir chegar a tempo. Pode deixar comigo. Eu vou passar um endereço no seu WhatsApp. Qual o seu número? É, então, chefe. Eu não tenho um celular. O quê? Que tipo de pessoa que não tem um celular? Me desculpe, chefe. Mas eu irei arrumar um. Ah. Então eu vou escrever o endereço no papel. Está certo, senhor. Muito obrigada por confiar em mim. Oi, princesa. A tia veio te buscar hoje, tá? Mas cadê o meu irmão, tia? Ah, ele teve que resolver uns negócios. Mas não se preocupe, logo ele volta. Aliás, sem ele podemos brincar bastante. Então vamos pra casa logo, titia. Claro, mas deixa a tia te ajudar carregando essa mochila. Deve estar muito pesada, né? Ah, não tem problema. Qualquer coisa a gente chama os padrinhos mágicos. Exatamente. Que menina esperta. Eu já disse. Ou isso, ou sem trato. Mas que pirralha insolente. O que você quer, hein, bonita? Ravi, que bom que você veio. Esse seu segurança estava me barrando. E o que você quer comigo, hein? Eu queria propor um contrato. Eu entro na vaga de atriz. Em troca, você terá que ficar comigo. Nem ferrando. Mas que tipo de contrato é esse, hein? Olha, se você não entrar com nenhum melhor, eu vou ter que arrumar outra pessoa à altura. Você não sabe com quem você está mexendo. É, e eu não estou nem aí também. Eu vou te conquistar. Você vai ver. Que garota louca, cara! Li, desculpe por tê-lo tirado do seu conforto, senhor Ravi. Ah, tá tudo bem. Aliás, você sabe se tem alguma loja aberta por aqui? Pra quê? Eu preciso comprar um celular novo. Essa garota tem o dom de me tirar do sério. O que você está escondendo, hein, Kiara? Olha, sinceramente, a gente tem que ir atrás de outra atriz. Aquela mulher me dá arrepios. Irei providenciar. Com licença, bom dia. O que que tu quer, hein? Eu já deixei o almoço pronto, pois eu preciso sair hoje. Mas, se precisar de algo, pode me ligar. E pra onde que tu vai? Eu vou visitar a minha mãe. Tá bom. Só não chega muito tarde, valeu? O que que você está olhando, hein? Ela é muito linda. Tá pagueirando minha maid, rapá? Tu te orienta, hein? Me perdoe. Ela não é pro seu bico. Desculpe, senhor Javi. Como ela está? A sua mãe tá muito mal, Kiara. Ela descobriu que você abandonou a faculdade. Mas, como ela... Uma amiga sua da faculdade veio aqui e falou pra ela. Eu sinto muito, eu não me dei conta de quem era. Não, tá tudo bem. Não tinha como você saber. Eu posso ver a minha mãe? Infelizmente, não. Ela está de repouso agora. Mas, eu prometo que assim que ela melhorar um pouco, eu vou te ligar, ok? Muito obrigada. Onde será que ela tá que eu ligo, ligo e ela não atende? Até que enfim, hein? Achei que eu ia ter que descontar do seu salário. Me desculpa, senhor. Não irá mais ocorrer. Os olhos dela? Aconteceu alguma coisa, Kiara? Não, não. Eu vou voltar pros meus afazeres, tá? Aí! Para de fingir! Você não precisa mentir pra mim. Você tá melhor? Me desculpa por tudo isso. Me diz aí, o que aconteceu? Alguém te bateu, foi isso? Não. É que... A minha mãe foi internada há um tempo atrás. E foi aí que eu abandonei os meus estudos pra cuidar dela. E eu não queria que ela soubesse disso, pra não ficar se culpando. Mas eu estraguei tudo! Não estragou nada não, Kiara. Sua mãe deve ter muito orgulho de você. Você tinha que ter me contado isso no começo. Eu já agradeço muito por ter me contratado. Você e sua irmã são uns fofos comigo. Muito obrigada. Essa garota... Ela é realmente especial. Muito obrigada por me trazer aqui, Sr. Ravi. Ah, de nada. Aliás, eu tava mesmo afim de sair um pouco daquela casa. Até que você não é tão malvada assim. É, o quê? Aquele rapaz vai ficar bem tomando conta da Kate? Olha, você é a primeira pessoa que eu vejo que se preocupa com a minha irmã. Todas as outras maltratavam ela. E é por isso que eu odeio pessoas trabalhando lá em casa. Nossa, mas por que elas fizeram isso? A Kate é uma menina tão doce. Minha irmã tem síndrome de Down. Por isso algumas pessoas implicam com ela. Que pessoas mais? Como é que podem fazer isso com uma criança? Mas pelo menos ela tem você e ninguém nunca vai machucá-la. Eu não sei se eu tô fazendo o certo. Pra mim você está. Bom, eu acho que seu sorvete vai derreter. Melhor tomar cuidado. Aquela garota de novo? Ai, que ódio. Mas dessa vez eu vou ter tudo o que eu quero. E você não vai me impedir, anjinha. E você não vai me impedir, anjinha. E aí E aí Ai amiga, isso é um sonho realizado Ser major de um famoso Na verdade eu fui saber hoje que ele é famoso Eu pensei que ele era um CEO Ou sei lá Como assim você não se aproveitou desse homem lindo? Eu não acredito nisso Fala baixo Raíssa, vai assustar a menina Minha filha, eu morando no mesmo teto que esse lindão Eu sairia daqui casada e com três filhos O meu irmão não gosta de loiras Por causa da antiga babá Como assim ele não gosta de loiras? Meu copo de fadas acabou O que querem fazer agora? Bom amiga, se não vai ser, vai ter que ser você Hã? Como assim? Hora do salão de beleza, Katezinha Eu quero ajudar Mas que demora pra me trazer um café, hein? Eu vou ter que começar a demitir Quem tá aí? Oi meu amorzinho Olha, mas como que tu é chata, hein garota O que você quer, hein? Eu não falaria assim comigo se fosse você E o que você vai fazer? Vai começar a chorar? Talvez queira dar uma olhada nisso Aí, apaga isso agora Não, 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 Ravizinho Eu que dou as ordens agora Já pensou se essa foto cai em mãos erradas? Imagina até o título da manchete O famoso Javi é flagrado pra queirando sua maid Mas como você... Como eu sei disso? Eu tinha me candidatado pra ser sua maid E eu tava quase conseguindo Até aquela idiota chegar e tomar a minha vaga E agora ela tá tentando tomar você de mim Você é louca E eu não sou de ninguém O seu rosto me parece bem familiar agora É a filha daquela Suzane, né? Aquela babaca Como é que você sabe o nome da minha mãe? A sua mãe, há uns anos atrás Acabou com o meu pai pra ficar com a empresa dele Pois é, maninha Prazer em conhecê-la E pelo visto Você tá seguindo os mesmos passos da sua mãe Você tá mentindo? Você acha mesmo que eu ia mentir nessa altura do campeonato? Minha mãe nunca iria mentir pra mim Que foi, maninha? Tá se sentindo enganada? Que idiota Já chega! Todos vocês vão me pagar por aquilo que me fizeram! Agora já era, irmãozinho Sua carreira acabou Que hora? Onde é que ele vai? Ai, eu odeio aquela mendizinha Vem logo, amiga Eu tô ansiosa Cadê a Kiara? Javi? Você ficou maravilhosa, amiga Uau! Senhor Eu cheguei o mais rápido que eu consegui Alexandre? Aissa? Ué, vocês já se conhecem? Foi esse babaca que me abandonou por conta de trabalho Isso não é hora pra brigar, Raissa Temos uma notícia muito ruim Eu sinto muito, senhor Javi Eu que lhe causei toda essa confusão E agora você será feito de palhaço Eu não tô nem aí pra isso Eu quero saber como você está Eu? É, eu imagino que a sua mãe não vai querer ver a filha dela numa manchete como essa Ai, eu tinha esquecido disso Eu sinto muito, senhora Kiara Eu não consigo pensar em nada para ajudá-la Então vamos assumi-la em público Quê? Tá doido, senhor Javi? Vamos apresentá-la ao público como a minha namorada Não, não! Eu não quero fingir isso! Então não precisa fingir Se torne a minha namorada, Kiara Mas, senhor, você é um famoso e eu sou apenas uma maid Pra mim, você é bem mais do que só uma maid E eu não quero ver um monte de idiotas correndo atrás de você Você é só minha, Kiara O que deu nele? Aqui vocês não entram! Esperem longe da porta Estamos aqui hoje tentando falar com o senhor Javi sobre uma suposta mulher que ele andou saindo durante esse tempo Será que ele está apaixonado realmente por ela? Ah, ali está ele! Senhor Javi, por favor, responda algumas perguntas Se acalme, se acalme! Eu vou responder todas as perguntas Quem é a moça que o senhor anda saindo ultimamente? A moça que vocês viram na foto está aqui do meu lado Ela é a minha namorada Então o senhor realmente está namorando a sério? Estou, mas eu não queria ter que expor ela desse jeito Mas uma pessoa foi lá e tirou uma foto nossa Eu estou muito mal com isso Eu queria tanto fazer uma surpresa Mas como o senhor pode confirmar essas coisas que acabou de nos dizer? Ah, então vocês querem provas, é? Isso serve de prova pra vocês? Eita! Acho que temos um novo casal do ano, pessoal! Que eles sejam muito felizes e recebidos por nós com muito amor Mãe, eu... Você estragou tudo! Abram aqui, somos a polícia! E agora vão ser presas Essa não Essa aqui também não Amor, qual você acha que eu dou pra nossa filha? Eu acho que... Nenhum, né, seu abestado? Isso só pode ser coisa de homem mesmo O que foi? Eu só quero que minha filha aprenda a lutar logo, uai Mas não é assim que se ensina O que foi, amor? Acho que a bolsa estourou Que bolsa? O bebê vai nascer! E o que eu faço? Leva ela pro hospital, seu burro Tá, eu vou pegar as chaves do carro Mas é um idiota mesmo E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo! E antes de você fechar esse vídeo Eu queria lembrar você de deixar o joinha nele É muito importante você deixar o seu gostei Pra saber se vocês estão gostando O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo Para as outras pessoas que ainda não seguem o canal E falando em não seguir o canal Você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem! Se inscreve aí! Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos! E é isso aí, pessoal! Muito obrigado por ter assistido até o final Espero que vocês tenham gostado Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein! Um forte abraço a todos e uma ótima semana! Um beijo, um queijo e tchau!